Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós viemos aqui para falar sobre o setor empresarial do Estado. Enfim, ouvimos várias visões, várias críticas. Enfim, recolhemos aqui algumas sugestões interessantes. Por exemplo, acho que esta questão do deputado Rui Tavares pode ser equacionada, a questão da energia, mas deixem-me-se entrar naquilo que me parece que é o mais relevante e retirar daqui, ou rebater aqui alguns comentários que foram feitos. Que nós queremos esconder a despesa pública. Senhoras e senhores deputados, nós não queremos esconder a despesa pública. A maior parte das empresas públicas estão dentro do perímetro do Estado e, portanto, estão dentro daquilo que é o orçamento do Estado. Queremos deixar as empresas de trabalhar. Sim, as empresas e os gestores têm autonomia de gestão e é nesse âmbito que devem exercer as suas funções. E é para isso que vamos dar um sinal também ao nível dos contratos de gestão, como vos referir. A autonomia, é para isso que eles são contratados. Não deve ser o Governo a interferir na gestão direta. É para isso que contratamos os gestores, é para isso que eles são selecionados. Falou-se também na questão do garrote, enfim, dos hospitais e daquilo que não se pode fazer. Não, os hospitais podem e as finanças têm estado a trabalhar diretamente com o Ministério da Saúde para aprovar planos de investimento, para aprovar contratações. Portanto, temos procurado, sim senhora, manter essa cooperação e essa capacidade de investimento. naturalmente, e como já referiu também o meu colega João Nuno, dentro daquilo que são as fortes limitações impostas no orçamento de Estado, que é aprovado por esta Câmara. E, portanto, nós não podemos esquecer, não podemos aprovar um orçamento e depois fazer taba rasa e achar que se pode fazer tudo. Portanto, a questão passa precisamente por reconhecermos que há, como eu disse no meu discurso inicial, aspectos a melhorar, e é isso que o queremos continuar a fazer. Temos que continuar a investir nos reforços, quer da UTAM, quer da própria DGTF, com, por exemplo, ao nível da DGTF, como referi, apostando, por exemplo, em manuais de acolhimento dos gestores, em manuais de boas práticas, em sistemas de informação que permitam melhor controle daquilo que é a informação prestada pelas empresas, sem deixar, obviamente, de também procurar que os resultados sejam os melhores, sejam fixados pelos contratos de programa, sejam acompanhados, os gestores sejam responsabilizados e sejam compensados também pelos resultados que atingem. E, portanto, a nossa convicção, o nosso empenho é o de continuar permanentemente a procurar melhorar a forma como os dinheiros públicos e dos contribuintes são geridos, sem esquecer que temos, de facto, aqui um pendor social no setor empresarial do Estado, que, de alguma forma, nós deixaremos de defender e de promover.